Olá pessoal do Missão, continuando então as nossas aulas sobre calorimetria e termocoisas, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de calor. Olha só, para entender o que é isso, o que é o calor, imagina o seguinte, imagina que eu tenho dois bloquinhos aqui, A e B, e vamos dizer que eles estão em temperaturas diferentes. Por exemplo, vamos dizer que a temperatura do A é, sei lá, 40 graus, e a temperatura do B é, por exemplo, 20 graus Celsius. Tanto faz, é só um exemplo. E olha só, o que está acontecendo aqui? A temperatura do A é maior que a temperatura do B. Isso quer dizer que se você olhar para as moléculas do A, elas estão mais agitadas do que as moléculas do B. E quando eu deixo esses dois em contato por um longo tempo, o que acontece? O A está quente e o B está frio, o que acontece é que o A esquenta o B, então a temperatura do B vai começar a aumentar, mas o B, como está mais frio que o A, está esfriando o A, então a temperatura do A vai começar a diminuir. Então o A vai esfriando e o B vai esquentando. O que está acontecendo nesse processo aqui? Olha só, o A vai esfriar e o B vai esquentar para sempre, para começar? Na verdade não, porque olha só, conforme o A esfria e o B esquenta, o A vai estar para 39, 38, 37 e o B está aumentando, 21, 22. Vai chegar uma hora que eles vão se encontrar na mesma temperatura. O A esfriou e o B esquentou, vai chegar uma hora que eles vão ficar com a mesma temperatura. Quando isso acontece, quando a temperatura do A ficar igual à temperatura do B, vou vir aqui para baixo, então vai chegar uma hora que a temperatura do A vai ficar igual à temperatura do B. Quando as temperaturas igualarem, daí elas param de mudar, por quê? O A não vai estar mais quente que o B, então parou de esquentar ele, e o B não está mais frio que o A para esfriar o A. Então o A esfria e o B esquentam até que eles se encontrem na mesma temperatura. Quando isso acontece, a temperatura para de mudar. O A não vai esquentar o B, o B não vai esquentar o A. Essa situação aqui é o que a gente chama de equilíbrio térmico. É quando eles chegam na mesma temperatura. Sempre é só assim, equilíbrio térmico com mesma temperatura. Se eu te digo, sei lá, que eu tenho um alface em equilíbrio térmico com uma girafa, o que isso quer dizer? Que a temperatura do alface é igual à temperatura da girafa. Então equilíbrio térmico quer dizer mesmo a temperatura. De onde é que vem esse nome? Uma situação de equilíbrio em física é uma situação que se eu não mexer vai continuar igual. Por exemplo, essa caneta está em equilíbrio na minha mão, porque se eu não mexer nela, ela vai continuar na minha mão. Essas temperaturas estão uma igual à outra. Se você não fizer nada com esses corpos, elas não vão mudar. Por isso que é uma situação de equilíbrio. Quando as temperaturas se igualam, elas param de mudar. Mas olha só, se você for pensar nas moléculas aqui, as moléculas do A no começo estavam mais agitadas do que as moléculas do B. Isso quer dizer que as moléculas do A tinham mais energia do que as moléculas do B. Daí, conforme o A esfria, o que está acontecendo é que as moléculas dele estão ficando menos agitadas. Então, conforme a temperatura do A diminui, essas moléculas ficam menos agitadas. Já as moléculas do B estão ficando cada vez mais agitadas, porque a temperatura do B está aumentando. Então, as moléculas do A estão perdendo energia e as do B estão ganhando. Isso significa... Bom, o A perde energia e o B ganha, significa que deve ter alguma energia que está saindo do A e indo para o B. Então, conforme o A esfria e o B esquenta, o que acontece é que o A perde energia e o B recebe essa energia e aumenta de temperatura. Essa energia aqui, que passa do A para o B até eles chegarem na mesma temperatura, porque um está esquentando o outro, é justamente o que a gente chama de calor. Normalmente, a gente representa o calor pela letra Q, de quantidade de calor. Então, existe um calor passando aqui de A para B. Quando eles chegam na mesma temperatura, no equilíbrio térmico, continua passando calor de um para o outro? Na verdade, não. O A parou de esquentar o B, né? Então, quando chega no equilíbrio térmico, daí a troca de calor é zero. Então, no equilíbrio térmico, não há mais troca de calor entre os corpos. Isso quer dizer... Então, o que isso significa? Sei lá, de novo, se eu te digo que você tem um alface em equilíbrio térmico com uma girafa, quer dizer que a temperatura do alface é igual à temperatura da girafa. E se eu encostar o alface na girafa, não vai ter troca de calor entre eles. No equilíbrio térmico, não troca calor. Porque um não vai esquentar o outro, então não existe essa passagem de energia. Resumindo, então, o calor é essa energia que passa de maneira espontânea do quente para o frio, até eles atingirem o equilíbrio térmico. Tem duas coisas que eu queria chamar a atenção aqui na definição de calor. Primeiro, o calor passa de maneira espontânea do quente para o frio, que nem a gente viu aqui. Ele passa do quente para o frio, daí o quente esfria, o frio esquenta, até eles chegarem na mesma temperatura. Tem como eu passar calor de uma coisa fria para uma coisa quente fazer ao contrário? Na verdade, tem. O teu ar-condicionado, por exemplo, faz isso. Pensa só, dentro da tua casa está quente, mas fora está ainda mais quente. Daí tu liga o ar-condicionado, ele deixa a parte de dentro da tua casa gelada, e esse calor ele joga lá para fora. Porque esse calor que ele tirou do ambiente tem que ir para algum lugar. Então, o ar-condicionado está deixando a tua casa cada vez mais fria e a parte de fora cada vez mais quente. É o contrário do que está acontecendo aqui. Mas o detalhe é que isso não está acontecendo de graça. Tu tem que ligar o ar-condicionado na tomada, tu precisa gastar energia elétrica para isso acontecer. Tu precisa forçar o calor a ir do frio para o quente. A geladeira também faz isso, ela faz o calor ir do frio para o quente, mas isso não é de graça, por isso que tu tem que ligar a geladeira na tomada. Então, o calor passa de maneira espontânea, sozinho, do quente para o frio. Tem como o calor passar do frio para o quente? Sim, mas daí isso não vai acontecer de graça. Isso tem que ser forçado a acontecer. Outro detalhe interessante é que o calor é a energia que está passando do quente para o frio. A gente só chama a energia de calor enquanto ela está indo do A para o B. Como assim? Olha só. Uma coisa que eu poderia te dizer é o seguinte. As moléculas do A, no começo, têm mais energia do que as moléculas do B. Então, eu posso dizer que o A tem mais calor do que o B? Não. A gente nunca pode dizer que um corpo possui calor. O que o corpo possui é energia interna. Por que está errado dizer isso? É que é o seguinte, calor é o nome da energia enquanto ela passa de um corpo para o outro. Enquanto ela está dentro do A ou dentro do B, a gente não chama de calor. A gente chama de energia interna, porque é uma energia que está interna dentro do A. Um jeito de entender isso é o seguinte. Olha só. Imagina que eu tenho dois caras aqui. Um deles está segurando um bloquinho. Imaginem que esse bloquinho é energia. Enquanto o bloquinho está com o cara, esse bloquinho é energia interna. Então, esse cara tem energia interna. Esse não. Daí, o cara vai passar essa energia para o outro cara. Enquanto a energia está no ar, enquanto ela está passando, agora ela não é de ninguém. Nem do A, nem do B. Essa energia aqui é o calor. É a energia enquanto ela está passando. Depois, quando ela está na mão do cara, de novo ela é energia interna. Só que agora ela é energia interna do B. Então, olha só. No começo, o A, esse cara é o A, esse é o B, né? O A tem energia interna mais do que o B. Daí, a energia está passando do A para o B. Nesse momento, a gente chama de energia de calor. Daí, quando a energia chega no B, a gente diz que, de novo, ela é uma energia interna. Então, o A e o B, quando tu está com o bloquinho, tu não tem calor. Tu tem energia interna. Tu só chama de calor quando a energia não é de ninguém, quando ela está passando de um para o outro. Então, tu não pode dizer que o A tem calor. Porque o calor não é a energia que tu tem. O calor é a energia quando ela está passando. Então, por mais que pareça frescura, tá? É importante chamar a questão, porque tem... Não, chamar a questão, desculpa. Chamar a atenção, porque tem várias questões em cima disso. Então, enfim, tu nunca pode dizer que uma coisa tem calor. A coisa tem energia interna, energia dentro dela. Então, por exemplo, o A tem mais calor que o B? Falso. O A, no começo, tem mais energia interna que o B. Daí, existe uma passagem de energia na forma de calor, o que faz diminuir a energia interna do A e aumentar a energia interna do B. Então, resumindo, nunca... É errado dizer que uma coisa tem calor. Tu só chama a energia de calor quando ela está passando, quando ela não é de ninguém. Mas, por essa aula era isso. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.